Então, começando agora oficialmente, muito prazer, meu nome é Victor Magalhães, eu sou diretor do departamento de SEO e BI da Agência Cadastra. Falar um pouquinho sobre a cadastra antes de começar a apresentação. Quais são os tópicos que a gente vai abordar aqui? Ah, legal, bastante gente de automotivo. O mercado de busca, o SEO, falar um pouquinho da interface do Google, os insights e trends, esse material deriva daqui de um e-book que a cadastra nosso esse ano, grande participação do Gustavo Baquinho, nosso SEO, e alguns takeaways. Quais são os principais caminhos que a gente vai tomar pra esse ano? Ou pros próximos anos dentro de SEO? Bem, começando falando um pouquinho sobre a cadastra. A cadastra é uma agência de marketing digital full service. ela é uma das primeiras agências de marketing digital do Brasil, começou lá em 2000, então 15, quase 16 anos atrás. E de lá pra cá a cadastra veio evoluindo muito quando começaram a surgir as primeiras plataformas de busca paga. A cadastra também foi uma das primeiras agências do Brasil a trabalhar com ela, com essa frente. E a partir de 2010, 2011, começou a ter uma atuação full service em todas as frentes do digital. Então passando por BI, métricas, social media, CRM, email marketing, criação, enfim, todas as frentes mesmo que o digital pode trazer, a gente começou a atuar de lá pra cá. E a ideia da agência era realmente conseguir atender clientes de grande e médio porte dentro de diversos inícios e abordagens. Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Victor Magalhães, eu trabalho aqui na cadastra desde 2012. Antes de trabalhar com a cadastra, eu já trabalhava com o SEO e também com o digital. Trabalho com o digital desde 2001, então já tenho um pouquinho de tempo, apesar de ser bastante jovem. E, bem, já coordenei projetos de SEO pra pequenas e médias e grandes empresas, passando por INSPER, que é uma universidade de São Paulo, uma faculdade de São Paulo, Abril, Lojas Colombo, Petrobras, GVT, que agora virou parte da Vivo, agora trabalhando num projeto interessante com o pessoal do Hotel Urbano, enfim. A cadastra já fez mais de 300 projetos de SEO, nesses últimos 4 anos e meio aí eu venho coordenando a equipe, então já participei de bem uns 100 projetos de nichos completamente diferentes. A ideia aqui é tentar trazer os pontos que a gente tem trabalhado nesses últimos tempos. Bem, esse material que a gente vai discutir aqui hoje, ele deriva do nosso SEO Inside the Trends 2016. Foi um material que a gente publicou ali mais ou menos no mês de abril, então ele é relativamente novo, final de abril, começo de maio, e ele teve um volume bem grande de download, a gente ficou bem surpreendido com o resultado e repercussão que ele trouxe, que ele teve no mercado. A ideia aqui, como a gente tem bastante coisa falando sobre conteúdo ali no ebook, eu quis aproveitar alguns dos outros pontos e trazer outras referências. Então, dos pontos principais do ebook a gente vai trabalhar por aqui, mas claro, tem bastante conteúdo adicional no ebook também, para ter um outro conteúdo adicional para a gente poder consumir mais tarde. O mercado de busca. Eu gosto muito de falar sobre SEO, mas antes de falar sobre SEO, a gente tem que pensar no mercado de busca, quem que é o nosso usuário, como ele busca, como ele interage com as ferramentas de busca. A busca é uma plataforma que tem uma grande implementação de mercado. Entre 80% e 90% dos usuários no Brasil utilizam ferramentas de busca, e aí essas buscas permeiam por todas as frentes, desde um cara que quer comprar um smartphone, até um cara que quer saber aonde encontrar uma passagem aérea barata, ou mesmo o cara que quer instalar o som dele. Então, a gente vê que a busca está presente em todos os momentos do ciclo de interesse do nosso usuário. 51% dos usuários buscam após serem impactados por um anúncio de televisão. O que é isso? Muita gente fala sobre a importância do digital, a importância da busca, e a gente gosta bastante... Opa, desculpa, eu devo estar falando um pouco rápido, né? Está cortando o som. A gente gosta muito de falar que, bem, o digital está crescendo, as pessoas estão buscando, as pessoas estão indo até o Google para poder descobrir alguma coisa nova, aprender a fazer uma receita, ou mesmo descobrir o que aconteceu na novela. E a gente esquece que a busca vem através da inflexão de um objetivo, um desejo, uma necessidade do usuário. E aí, desses usuários, 51% deles, eles começam um processo de busca após terem sido impactados num anúncio de televisão. Então, tem muita gente que fala assim, ah, o digital, o omnichannel, enfim, todas essas outras partes que impactam na busca. E sim, isso existe. O usuário, sim, pode ter um interesse vindo através de um comercial, ou assim como de uma conversa, mas a gente tem que lembrar que ações offline ou as ações que acontecem no dia a dia, elas vão impactar no interesse de busca das pessoas. E a gente tem que ficar atento a isso. Claro, sempre segmentando para o nosso nicho de atuação. 73% das pessoas confiam nas informações encontradas na busca. O que é isso, né? A gente quer sempre estar na frente do resultado de busca do Google, porque o Google é a plataforma mais utilizada no Brasil para a busca. Mas, o porquê que a gente quer estar na frente? Primeira coisa, porque as pessoas acreditam nos resultados que elas encontram ali na plataforma. Segunda coisa, porque elas também vão clicar mais. Então, sim, é importante para a gente estar na frente, para termos que sejam relacionados ao nosso mercado, para que a gente consiga ter um maior adesão e valor ao que a gente propõe, ao que a gente vende. E aí, claro, quando a gente fala de busca no Brasil, esse slide aqui, todo mundo já deve ter visto algum dado de mercado na e-commerce Brasil, ou mesmo na Exame, ou em algum outro lugar, que é um dado que a Rituaiz costuma atualizar mensalmente, mas 95% dos usuários do Brasil buscam no Google. A gente olha ali, 90% Google, mas tem Google.com, Google.pt, e essas outras variações do Google, todas elas juntas, né? Elas somam 95%. Então, esse é o share da maior plataforma de buscas que a gente tem hoje no Brasil. Antes de entrar nos pontos principais aqui, eu gosto muito de falar sobre esse ponto, e por isso eu deixei dois links como referências. Vocês podem baixar o material clicando ali embaixo nos slides para poder ter esses links. A gente tem que pensar sempre no interesse de busca e como a gente vai classificar as buscas do usuário. Então, se um usuário vai até o Google e procura por comprar o smartphone, o primeiro ponto que a gente tem que tentar entender é qual é o interesse dele quando ele procura esse tipo de coisa. O Google classifica em três tipos de busca. Transacional, que é o do. Informacional, que é o know. Navegacional, que é o go. O que que quer dizer cada uma dessas três coisas? Uma busca do é uma busca muito mais propensa ao processo de compra. Ele quer comprar um smartphone, ele quer instalar uma TV por assinatura, ele quer comprar um som automotivo. Então, a gente sabe que esse tipo de busca, ela está muito mais no final do funil, certo? E a gente tem uma competição bem grande para esses termos, mas são produtos que têm uma grande taxa de conversão. E aí, o que que a gente tem que pensar aqui? Que tipo de página vai atender a necessidade do usuário? Quando o cara procura por comprar um smartphone, provavelmente uma página que vai atender melhor a essa necessidade dele é uma página de categoria com uma listagem de smartphones para que ele possa selecionar o produto que ele tem a maior adesão, clicar, cair na página do produto e continuar o processo de compra. Se ele já procura por um comprar iPhone 6 ou comprar o Samsung Galaxy S7, ele já está onde está a intenção de busca? Já está em uma etapa posterior. Então, provavelmente, a etapa mais importante para ele é o que? Estar na página do produto. Então, essa começa a ser um ponto bastante interessante. A gente começar a identificar quais são os termos que a gente quer posicionar na ferramenta de busca, mas classificar essas buscas e também tentar entender qual que é a melhor página para entregar essa necessidade. Depois da busca transnacional, a gente tem a busca informacional. Ah, instalar o Windows 10. Esse é um bom exemplo de uma busca informacional. O cara que está fazendo essa busca, o cara que faz esse tipo de busca, ele não está pronto para comprar ainda, ele quer uma informação. Pode ser uma informação sobre o serviço, sobre o produto. Ele quer procurar uma seguradora de carros. Então, qual a melhor seguradora de carros em Porto Alegre? É o tipo de busca informacional. Que tipo de conteúdo vai atender essa necessidade do cara? Pode ser um vídeo, pode ser um infográfico, pode ser um texto. Tanto faz. Mas ainda não é o momento de compra. E a gente tem que começar a ficar ligado nisso. Quem que é o conteúdo que vai atender essa necessidade nesse primeiro momento? É uma busca muito mais topo de funil. Um outro tipo de busca bastante importante também, o terceiro tipo, é o nosso navegacional, que é o tal do Go. Quais são os tipos, exemplos de palavra-chave para esse tipo de busca? Digitar o endereço do site na busca do Google, isso é bem comum, www.o.com.br, ou procurar por uma marca, Folha de São Paulo. O cara, quando faz esse tipo de busca navegacional, ele já sabe que ele tem um interesse por uma marca e provavelmente quer cair ali no site ou serviço específico. Vale dizer também que o Google gosta muito de classificar essas buscas e que elas podem ser compartilhadas. Como assim? Eu posso fazer uma busca que seja transacional e informacional. Ou, desculpa, navegacional e transacional. Comprar smartphone barato na loja da Samsung. Comprar smartphone barato na loja da Samsung. Quer dizer, eu já estou condicionando a minha compra a uma marca ou uma loja específica. Então, a gente pode sim ter uma busca que seja uma mescla entre navegacional e transacional. Ainda falando sobre classificação, 80% das buscas são informacionais. Então, o que quer dizer isso? Ah, tem muita gente que quer posicionar para comprar smartphone, que é um termo importante para um nicho de varejo, mas ele tem um volume limitado de buscas. Então, se a gente quer realmente aumentar a nossa base, gerar mais tráfego, talvez a gente tenha que pensar em termos relacionados a esse universo do smartphone. quais buscas informacionais os usuários têm, quais dúvidas eles têm sobre esse nicho ou mercado. Por enquanto, está claro, galera? Tudo tranquilo? Vocês podem clicar no curtir aqui, se estiverem entendendo. Se estiverem com alguma dúvida, a gente passa por algum ponto. Se quiserem abrir alguma dúvida, a gente fica nesse ponto mais um tempinho. Tá, legal. Perfeito, obrigado. Ainda fechando o conceito de intenção de busca, é bastante importante a gente realmente... Oi, Romero. Sim, esses slides são divididos. Eu acredito que no rodapé da página aqui tem um botãozinho que você consiga fazer o download do arquivo, dos slides. Mas se não estiver por aqui, a gente com certeza compartilha ele com vocês no final da apresentação. Ainda pensando em intenção de busca, esse material, essa parte especificamente, está lá no nosso e-book. Vale a pena conferir. A gente tem que mapear todo o processo de compra do usuário, o processo de intenção do usuário, até que ele realmente efetue uma compra. Então, o cara, quando faz uma busca informacional por TV LED, a gente sabe que o cara que está fazendo essa busca é uma busca um pouco genérica, ele não está pronto ainda para comprar um produto. Ele quer saber quais são as opções de TV LED que ele tem. Uma vez que ele faz essa busca, ele pode ter conteúdos explicando quais são as vantagens da TV LED sobre outros modelos e algumas características da TV LED. Uma vez entendido sobre o que é uma TV LED, ele, poxa, então eu entendi que é uma TV LED, eu gostei dessa tal de Smart, que eu consigo conectar no meu Netflix mais tarde e assistir as minhas séries favoritas. Tá. TV LED Smart. Uma busca informacional ainda. Ele já está um pouco mais propenso a comprar, mas ele ainda quer tirar algumas informações para saber qual TV é a melhor para atender a necessidade dele, qual TV cabe no espaço que ele tem, na sala, no quarto, enfim, para onde ele for instalar aquele produto. E aí, a gente tem um terceiro tipo, que é a TV LED Smart 42 polegadas. Já é uma busca long tail, né? A gente já vê aí quatro termos, né? Quatro palavras-chave nessa intenção, nessa busca. E já é um termo um pouquinho mais focado para conversão. O cara entendeu que ele realmente quer uma TV LED Smart 42 polegadas, caiu numa listagem provavelmente de produtos, fez uma nova pesquisa, entendeu que a Sony ou a Samsung é a marca que ele quer comprar. Aí ele faz uma nova busca por TV LED Smart 42 polegadas, Sony em promoção. Essa é a palavra-chave que a gente sabe que vai gerar uma conversão. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente pensa em principalmente sites muito grandes ou sites para nichos que não são tão conhecidos? Tem bastante gente aqui de automotivo. Para o cara poder comprar um som automotivo, quais são as palavras-chave que ele procura, que ele executa ali na busca, para chegar no final e comprar o som Pioneer dele? Quais são as intenções deles? Quais são as dúvidas sobre diferença de potência, qualidade de som, marca, capacidade de conexão com câmera de ré ou outros dispositivos? Então, tudo isso a gente tem que mapear durante o nosso processo de pesquisa de palavra-chave para poder determinar se a gente tem conteúdo ou páginas para atenderem a essa necessidade do usuário até que ele chegue no final e procure por som automotivo Pioneer com TV digital. E aí, efetue a compra. Então, é importante a gente sempre pensar em quais são os nossos passos de conteúdo para que o cara preencha ou passe por todas as etapas do funil e volte para o nosso site. Falando um pouquinho mais de interface do Google, essa frase aqui é genial do Sergey Brin. Ele disse isso no aniversário do Google de 15 anos, lá quando eles fizeram o anúncio de que o Google estava lançando o Hummingbird, uma das atualizações que ficou bem famosa nos últimos anos. E ele disse que a visão dele, lá atrás, quando ele lançou o Google, quando ele começou a pensar no Google, é que em algum momento a gente não teria que efetuar uma busca no Google para poder ter o resultado. Isso daqui já era uma dica do que estava começando a acontecer ali. E aquilo era 2014. O que a gente começou a ver acontecer ali? uma maior conexão de interfaces, né? A gente fazendo mais busca por voz, a gente fazendo mais busca num relógio, num Moto 360 da vida, ou a gente não precisando fazer uma busca para ter um resultado já no nosso Google Now. O cara que tem o Google Now instalado no smartphone e tem um padrão de consumo de conteúdo, todas as quartas-feiras eu vou no cinema. O card do Google Now do cinema, para mim, já aparece nas quartas-feiras recomendando um filme para que eu possa fazer. Isso é um tipo de busca que eu poderia fazer, quais são os lançamentos de filme que a gente tem nessa semana, mas isso acaba já não acontecendo mais, porque o Google começa a me entender muito melhor e já me entregar o conteúdo que eu quero, que vai me fazer sentido. Então, esse começa a ser também um desafio para quem faz SEO. Como que eu vou criar conteúdo para pessoas que não vão buscar pelas minhas palavras-chave? Como que eu vou deixar um conteúdo visível para o robô para as pessoas que querem consumir conteúdo e eu tenho esse material para entregar para eles ou tenho esse serviço para vender? Agora, entrando em SEO especificamente, eu estava falando um pouquinho sobre a intenção de busca, falar um pouquinho sobre a metodologia da cadastra, o como a gente faz SEO e o como a gente realmente divide o nosso serviço de SEO. Bem, o SEO, se a gente for olhar o conceito que é o mais utilizado no mercado, não é um conceito errado, mas é o conceito mais utilizado no Brasil, a gente diz, ah, o SEO é o Search in G Optimization, quer dizer, a otimização do nosso site para a ferramenta de busca. Só que a gente começou a ver ali, de dois anos para cá, uma mudança muito forte no foco do Google, no como o Google tem trabalhado os resultados. E aí já tem muitos profissionais defendendo o conceito de que o SEO, que era a otimização para a ferramenta de busca, passa a ser o Search Experience Optimization. E é isso que a gente tem buscado fazer aqui na cadastra nesses últimos tempos também. A gente se preocupar melhor mais em como que a gente vai otimizar o processo de busca no usuário entre ele começar a ter uma dúvida, uma necessidade de informação e responder isso para ele. Seja num card de Google Now, seja no resultado de busca com um box de Knowledge Graph, ou enfim, uma informação no resultado de busca mesmo, ou mesmo no nosso site. Realmente é o que a gente está escrevendo aqui. São as melhores práticas implementadas para utilizar a experiência de busca e resolução da necessidade do usuário. Isso desde que ele interage com o resultado de busca ou não e o site dele. Ou seja, o usuário pode fazer uma busca no Google e ter o resultado do que ele precisa no próprio resultado e ter a dúvida dele sanada e se a gente consegue aproveitar para o nosso cliente, ok. Se a gente puder levar o cara até o nosso site, melhor. Mas se a gente consegue atender a necessidade de busca dele a partir do momento que ele tem isso em mente, também é um ponto que sim precisa ser otimizado. O outro conceito bem forte aqui na cadastra, só um momento em que ele está ativando a sincronização do slide. Opa! O slide apareceu para vocês, para mim ele não apareceu aqui, que é o slide da pirâmide divertida. Apareceu? Se tiver aparecido, podem clicar no joinha, se não, não. Ele não apareceu. Sim, sim. Para algumas pessoas, sim. Não, para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas, sim. É, para quatro pessoas, não. Para mim também ele não apareceu ainda. Eu vou voltar aqui, vamos ver se ele vai... Vamos lá, meu irmão. Ok. Não, para mim também não apareceu. Só um momentinho, por favor, gente. Ah, legal. Agora apareceu. Desculpem. Bem, o que é esse slide? Esse slide, ele basicamente resume toda a metodologia de como nós, da cadastra, executamos SEO. Ela é um pouco diferente do conceito que a galera chama do on-page e off-page, mas é uma metodologia, enfim, específica que a gente gosta mesmo de compartilhar com os nossos clientes. O que é esse desenho? É uma pirâmide e ela está de ponta cabeça. Dentro dela a gente tem os quatro pontos que a gente entende ser os pontos mais importantes para gerarem o resultado de SEO. E a dependência entre os módulos. Como assim? Se a gente quer fazer um SEO bem feito, se a gente quer que a ferramenta de busca entre no nosso site, rastreie o nosso conteúdo, indexe o nosso conteúdo, o que a gente precisa de tecnologia? A gente precisa garantir que o robô do Google, do Bing, do Yahoo, que eles vão passar pelas páginas do nosso site e vão conseguir ler o nosso conteúdo, rastrear as nossas páginas. E isso da melhor forma possível. Esses pontos estão dentro de tecnologia. Por isso que a tecnologia é a base da nossa pirâmide invertida. O que que quer dizer, então? Se eu não tenho uma tecnologia legal, se eu não tenho uma plataforma que permita a leitura do conteúdo, eu tenho um problema bem grande. Só que a tecnologia, hoje, é o ponto menos importante dentre todos os pontos do que a gente entende ser o SEO. Porque se a gente está navegando na internet, a gente quer o quê? Consumir conteúdo. Conteúdo é o meio pelo qual a gente navega. O nosso objetivo é consumo de conteúdo. E esse cara está bem no meio mesmo. Ele é o cara mais importante do nosso processo de navegação. E conteúdo, quando eu digo conteúdo, não é o título da página. É título, texto, vídeo, imagem, infográfico, podcast. Qualquer tipo de acerto digital que a gente possa ter em uma página para apresentar para o nosso cliente e fazer com que ele sane a necessidade dele. Só que imagina o seguinte. E aí tem gente aqui que trabalha com varejo. Essa é a grande questão. Eu tenho um conteúdo no meu site que veio do pessoal da Samsung, que é o conteúdo sobre o Samsung Galaxy S7. E é o mesmo conteúdo que tem na Americanas, que tem, enfim, na Magazine Luiza e em qualquer outros players. O que vai aparecer ali? O que é? Desculpem. O que o Google vai... Qual desses conteúdos o Google vai indexar? Qual desses conteúdos o Google vai posicionar? Na frente. Débora, apareceu agora para você? Não. Tá, legal. Qual desses conteúdos o Google vai mostrar na frente? Se a gente tem um conteúdo muito parecido ou igual nessas páginas. O cara que tem a melhor reputação e autoridade de página. Como que a gente constrói a reputação e autoridade das páginas? Os famosos links. Para quem já trabalha com SEO e gosta muito de defender o conceito do link building, a gente já não fala sobre link building, apesar de, justamente por ser hoje um termo muito pejorativo, a gente não fala, ah, vamos pensar estratégias para comprar links. Isso a gente entende que não é um negócio que precisa existir em SEO. A gente fala em reputação e autoridade sobre como as pessoas linkam para o nosso site, como as pessoas compartilham os nossos conteúdos e por que elas compartilham e linkam para os nossos conteúdos. Quer dizer, quais estratégias de conteúdo a gente vai gerar para que as pessoas queiram linkar para o nosso site? Reputação e autoridade, mais links de sites diferentes, de pessoas diferentes, mais compartilhamento de conteúdo, curtidas, tweetadas, são ainda o principal fator de busca, o principal fator que vai gerar um resultado para a gente. Só que ele passa a perder um pouquinho de força e ele tem que ser trabalhado da maneira correta. O Google vem há muitos anos dizendo aí, desde aquela história do Pinguim, de um dos famosos updates do Google de 2012, o Pinguim, que a gente precisa tomar cuidado na forma como a gente constrói os nossos links ou os nossos ativos linkáveis. A gente tem que pensar em como que a gente pode gerar links de forma natural ou fazer com que as pessoas queiram linkar para a gente. Esse é um dos maiores desafios do SEO hoje. Criar um conteúdo que seja tão bom que vai fazer com que o usuário queira compartilhar esse material. Só que imagina o seguinte, eu tenho um ótimo conteúdo, a minha página tem a melhor reputação e autoridade possível na internet, só que o cara fez a busca ali no celular dele e na hora que ele clicou no resultado de busca no nosso site, clicou no resultado de busca, a gente estava em primeiro, caiu no nosso site, a gente não entregava a experiência de uso adequado para dispositivo móvel. quer dizer, o cara não tinha um site compatível com dispositivos móveis. O que vai acontecer ali? Ele vai dar um bounce, ele vai sair do nosso site e vai voltar para o resultado de busca. E o Google começa a entender esses sinais. Ele, peraí, por que o cara clicou nesse resultado e não ficou nessa página? Por que ele não quis ficar nesse site, que é o site que realmente tem a melhor reputação ou tem o melhor conteúdo? Por que a gente não está entregando a melhor experiência de uso para o cara? A gente está escondendo o nosso conteúdo, ou a gente não tem conteúdo, ou a gente não tem um site que seja compatível com a necessidade do cara. E o que é compatível? Lugar, dispositivo, condição, enfim. Se a gente não entrega isso para o nosso usuário, a gente começa a ter um problema. Então, a experiência passa a ser um fator extremamente importante também. Então, para poder fechar isso, tecnologia é importante, mas eu sempre digo que tecnologia ajuda quando não atrapalha. Quer dizer, eu tenho que ter uma tecnologia bem estruturada assim no meu site, mas isso, apesar de muita gente não ter, tem que ser o mínimo. Conteúdo continua sendo o cara extremamente importante e mais importante, porque é o que vai atender a necessidade do cara, seja ela qual for, desde consumir conteúdo até comprar um produto. A reputação e autoridade, sim, é um cara que a gente não pode perder de vista, a gente tem que continuar olhando para a forma como as pessoas linkam para a gente, para a forma como a gente linka para as nossas páginas no nosso site também, para que a gente consiga construir uma reputação e autoridade de forma natural. E sem deixar de lado a questão da experiência, como que a gente vai entregar a melhor experiência de uso para o nosso usuário. E esse slide para a gente, assim, é uma metodologia, é o nosso código, é o código que uma cadastra entrega SEO e executa. Toda a nossa metodologia de projeto está baseada nisso daqui, enfim. Tem gente aqui que já trabalhou com a gente, ex-cliente, amigos, e sabe muito bem que a gente defende isso e está tatuado no nosso DNA. Agora vamos entrar na parte que importa, vamos entrar no que, no, 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 finalmente, os pontos que a gente ia tratar nesse, nesse material, que são realmente quais são os insights e trends para 2016. A gente já está no meio do ano, está um pouco atrasado para falar de insights para 2016, mas grande parte deles a gente sabe que vão permear para o futuro. Primeiro ponto, muita gente olha para esse cara e esquece isso. A gente acha que não é tão importante quanto deve ser, mas tempo de carregamento. Tempo de carregamento é extremamente importante para o nosso site. Um dos pontos que a gente sempre gosta de destacar é essa frase do Jonathan Coleman. Esse cara trabalhava na Ray, que é um site de esportes, né, no americano, é uma loja de esportes radicais. Eles têm umas estratégias de SEO extremamente bem feitas, um site extremamente bonito, enfim. E esse cara era o cara que era o líder de SEO deles na época, agora ele é só o cara de conteúdo do Facebook. Então, é um cara que conhece muito de bastante coisa interessante e é um dos caras que eu mais gosto de acompanhar em SEO. Super recomendo. A frase que ele diz é 40% dos usuários abandonam sites que demoram mais de 3 segundos para carregar. Quer dizer, a gente pode fazer um esforço para investir em mídia paga ou estratégias de busca orgânica, ou social media, e-mail marketing, enfim, tanto faz o meio. Só que a gente tem um site lento. O que vai acontecer com nossos usuários? Vai frustrar os caras e eles vão sair. Dentro de alguns estudos que a gente fez aqui, a gente vê que a maior taxa de conversão, 60% das conversões que a gente tem nos sites, em média, estão em páginas que carregam até 3 segundos. Depois disso, é realmente quem quer muito comprar. Então, a gente gera esforço em N canais para gerar tráfego e a gente pode perder uma grande quantidade de tráfego justamente por ter um site lento. Para mim, é um ponto extremamente doloroso. E aí, quando a gente fala sobre tempo de carregamento e impactos em SEO. Esse print é de uma ferramenta do Google, o Google Search Console. Tem bastante gente que ainda conhece como Google Admaster Tools, o antigo nome da ferramenta, tanto faz o nome que a gente vai chamar ela. Hoje é o Google Search Console. E uma das telas dele, eles têm essa ferramenta, que é a estatística de rastreamento. O que ele mostra ali? Quantidade de páginas rastreadas por dia pelo Google Bot, quantidade de kilobytes recebidos por dia pelo robô e também tempo de download das páginas. E a gente pegou um cliente nosso, num segmento bem específico, e trabalhou tempo de carregamento com eles da melhor forma que a gente podia. No gráfico aqui não dá para ver muito bem, não sei se vocês estão vendo isso com tela cheia, mas, basicamente, o que aconteceu? A gente melhorou, baixou o tempo de carregamento do site deles, fez com que o Google rastreasse, quer dizer, passasse por três vezes mais páginas do que ele já passava anteriormente. Ou seja, a gente só permitiu que o robô continuasse navegando pelo site mais tempo. E isso é um ponto importante. Quanto mais páginas o robô rastreia, mais conteúdo a gente vai ter indexado. E mais vezes ele vai querer voltar para rastrear o nosso site. Vamos falar um pouquinho de resultado que isso pode ter. E esse slide, para mim, é um dos mais interessantes. Nas análises, a gente viu que, nesse projeto, é o mesmo print do mesmo site, o site demorava oito segundos e meio para carregar. Desses oito segundos e meio, a gente conseguiu diminuir esse tempo de carregamento para um segundo e meio. E aí, com essa diminuição no tempo de carregamento, o que aconteceu? A gente viu um resultado bem impressionante. Um aumento de 77% nas sessões. E a receita melhorou até um pouco mais. Por quê? Melhor tempo de carregamento, menor tempo de carregamento, melhor experiência de uso, aumenta a nossa taxa de conversão também. Esse cara aqui tem muita gente que não leva tão a sério quanto deveria. Mas tempo de carregamento tem que ser um mantra. Seja para o nosso site em desktop, seja para a versão mobile dele, seja para o nosso aplicativo, tanto faz. Mas tem que ser um cara que tem que ficar de olho. Boas ferramentas que a gente tem para poder acompanhar isso. GT Metrics é uma ferramenta de mercado excepcionalmente boa. Ajuda a acompanhar o histórico e quais pontos estão ruins. E, claro, o próprio Google PageSpeed, que já começa a dar alguns indicadores de onde a gente pode trabalhar. Esse ponto aqui a gente trouxe também, eu trouxe do nosso SEO em Sites e Trends. Esse também é um ponto que vale a pena ficar de olho. Aplicativos são os novos sites. Esse é um dos temas da moda para 2016. Bem, a gente sabe que o Google já indexa conteúdo. Desculpa. Ótima pergunta, Rafael. Esse tempo de carregamento tem que ser para o site como um todo, para todas as páginas. Naquele exemplo, era no print que a gente tem aqui, era da Home, mas o tempo médio também diminuiu para todas as outras páginas. A gente tem que olhar para todas as páginas. Porque se ele vai demorar um segundo e meio na Home legal, mas quando ele chegar nas outras e ele mantiver essa queda, ele vai continuar lento. Dentro do Search Console, é exatamente... No Search Console, a gente não vê tempo de carregamento. A gente vê no Search Console, essas estatísticas de rastreamento. Quer dizer, como que o robô está consumindo as nossas páginas. Para encontrar o Google PageSpeed, só procura por Google PageSpeed, que ele vai ser o primeiro resultado. Coloca a URL da página, ele vai te dar uma nota ali, que vai de 0 a 100. Ah, o Renan falou do Call Status, é uma boa ferramenta, uma ferramenta muito, muito boa, e vale ser usada também. A Andresa perguntando qual que é o tempo ideal, varia muito de nicho para nicho. Se a gente olhar a recomendação do Jonathan Coleman, o ideal é a gente ter até 3 segundos. É um pouco tópico chegar a 3 segundos, dependendo do tamanho do nosso site, mas tem que ter uma meta definida para isso. O e-commerce tenta ficar dentro desses 3 segundos. É praticamente impossível você encontrar nos grandes varejos, nos grandes sites, um site que tenha esse tempo de carregamento. Mas tenta ficar dentro dessa casa dos 3 segundos, porque é onde a gente sabe que também vai concentrar a maior taxa de conversão. Agora para a parte de... Galera, ok com o tempo de carregamento? Chatinho? Se estiver tudo certo, por favor, dê uma joinha, senão a gente continua no tempo de carregamento mais um tempinho. Tá, legal. Legal, obrigado. Tá, legal, perfeito. Tá. Bem, os aplicativos são os nossos novos sites. O que é isso daqui, né? O Google já indexa conteúdo dentro dos nossos aplicativos para Android e outros dispositivos desde 2013. Os sites que possuem um aplicativo vinculado através de AppLink possuem um incremento médio de 20 posições no resultado de busca orgânica, além de maior propensão no clique. O que quer dizer isso? Melhor exemplo, o Mercado Livre, eles fazem essa tática de uma forma super bem feita. Imagina que você tenha o seu smartphone com Android, você tenha o seu smartphone instalado no aplicativo do Mercado Livre. Em uma busca por algum produto que a gente sabe que o Mercado Livre vende, a peça automotiva, o resultado do Mercado Livre tende a ficar, em média, 20 posições acima do que uma busca normal. Ah, se ele ficava na terceira página, ele pode ficar numa primeira página ali e também com uma maior propensão de cliques. Por quê? O cara já tem o aplicativo instalado, quer dizer, ele já tem uma maior adesão à marca. Ele vai ter um resultado diferenciado de busca com o ícone do aplicativo. Então, ele tem uma propensão maior de utilização disso. E é uma tática bem importante, bem interessante. Se a gente tem um aplicativo ou planeja criar um, a gente não pode esquecer de considerar... Opa, desculpa. Ah, legal. Rafael perguntando aqui sobre penalidade e e-commerce. Cara, eu vou deixar essa tua pergunta sobre penalização e e-commerce para a parte de perguntas e respostas, tá? Que a gente já conhece alguns casos interessantes, dá para falar sobre eles. mas Black Hat depende muito do tipo de Black Hat, mas algumas outras coisas. E notificação por push faz sentido para aplicativo, justamente para a gente conseguir lembrar o cara sobre a utilização do aplicativo ou o ciclo de uso dele, tá? Então, se a gente vai utilizar ou vai revisar o nosso aplicativo, vamos trabalhar essas táticas aqui para aumentar nossa presença e visibilidade nos resultados de busca. A indexação dos aplicativos ajuda o nosso aplicativo a ser encontrado melhor no resultado de busca orgânica. Isso ok. Quando o usuário já possui o aplicativo instalado, e essa aqui é a grande diferença, tá? Para o cara ter uma melhora no resultado de busca dele, para que o aplicativo fique melhor posicionado, claro, né? Para a tática que a gente vai falar agora, o cara precisa ter o aplicativo instalado. Eu não estou falando sobre ASO, que é a otimização para aplicativo na Apple Store, na Play Store. Falando para o cara que já tem o aplicativo instalado, o que a gente vai fazer para que ele apareça melhor nos resultados de busca orgânica. Basicamente, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de AppLink e DeepLink. O que é isso? A gente vai ter no nosso aplicativo uma versão diferenciada do nosso conteúdo. Quer dizer, eu tenho uma página no meu site desktop. Eu vou pegar essa dica do Rafael já, tá? Eu tenho o meu site versão desktop, posso ter uma outra versão dele, que é o site mobile, e posso ter o aplicativo. Eu tenho que fazer as marcações no meu código para dizer para o Google, o Google, o meu site desktop é o meu site principal, mas eu tenho uma versão mobile, e também tenho um aplicativo. E aí a gente vai ver esse tipo de resultado. Do lado direito, a gente tem um print da tela de mercado livre, numa busca de mercado livre roupas. O primeiro resultado, claro, é o mercado livre, e ele aparece o ícone do aplicativo, sinalizando que quando o cara clicar, ele já vai abrir isso dentro do aplicativo do mercado livre. No meu smartphone. E isso tende a aumentar bastante a minha taxa de clique. Eu não trabalhei com mercado livre, mas eu sei que os resultados para esse tipo de implementação são muito, muito interessantes. E do lado esquerdo, a gente tem um resultado de busca sem o aplicativo instalado. Então, essa tática é bem interessante. Para poder fechar aquela parte do conceito desse slide, o que a gente tem aqui? A princípio, as estruturas devem obrigatoriamente seguir a arquitetura similar. Quer dizer, se eu tenho uma página que fala sobre roupas femininas, na minha página desktop, na minha página mobile, eu tenho que sinalizar dizendo que eu tenho aqui esse app link, essa versão de URL, dentro do meu aplicativo também. E aí o Google vai entender isso e vai entregar o resultado do aplicativo para quem já tiver ele instalado. Quem quiser saber mais sobre esses dois assuntos tem esses dois links de documentação, tanto para Android quanto para iOS, como que a gente faz o app link e o deep link desses dois caras. São essas as principais estratégias, não são tão difíceis de serem executadas, mas são essas as principais estratégias para que a gente consiga conectar o aplicativo dentro do meu universo de objetos. agora essa dica do Rafael aqui. Comecei a usar por aqui notificação via browser. Tenho visto algumas lojas iniciarem também. Você acha que isso pode virar tendência no Brasil ou você acha uma prática invasiva? Ah, é complicado falar sobre esse ponto porque eu já caio muito no campo do achismo mesmo. É o tipo de coisa que você... É o tipo de coisa que vem muito do pessoal. Ah, notificação via browser. E eu acho invasivo porque o cara não espera esse tipo de coisa e de repente aparece alguma coisa para ele. Assim como eu também não gosto muito dos Dropbox, das caixas com captação de e-mail. Pô, cara, acabou de entrar num site e você nem sabe quem que é a marca. Você já fala para ele, ó, cara, clica aqui e ganha um desconto de 5% na tua primeira compra. Você fala, peraí, mas eu nem te conheço ainda. Você já quer meu e-mail? Calma. Então, eu não sou muito fã dessas táticas invasivas, mas funciona. Para muita gente funciona. Então, vai muito do perfil de compra do usuário, de marca. Vou disponibilizar esses links. Todo esse material aqui vai ficar disponível para download ou no site da Cadastra ou também no E-Commerce Brasil. A gente vai com certeza disponibilizar todos esses materiais e todas as referências eu sempre mantenho junto do material para que vocês possam ter acesso a elas, tá joia? Então, para aplicativo, para esse conceito dos aplicativos são os novos sites, basicamente o grande ponto é exatamente essa questão de conectar os objetos, tá? Pensar em AppLink e DeepLink. Fazendo isso, a gente está num caminho bem, bem avançado para essa técnica e tem pouca gente fazendo isso certo no Brasil. A inteligência artificial está mudando o Google. Eu resumi esse slide, tá? Porque tem bastante conteúdo tanto no nosso e-book falando sobre esse material e também já tem outros posts bem feitos aqui no Brasil, do Pedro Dias, um deles, falando sobre esse e falando sobre esse tema. E aí, a grande questão dentro de inteligência artificial que a gente estava, a gente viu, a gente vê que a inteligência artificial é um caminho sem volta para o Google, né? O que que vem acontecendo de um tempo para cá? Em outubro de 2015, e esse outubro de 2015 é um link para essa matéria, o Google confirmou que eles estavam utilizando que eles estavam utilizando tem, eu tenho vários links sobre esse assunto, eu vou compartilhar todos eles com vocês, sim, deixa eu só fazer essa anotação. Google confirmou que eles tinham feito uma nova atualização na forma como eles entregavam resultados e essa atualização estava utilizando inteligência artificial, o RankBrain, para poder entregar os resultados de busca. Então, depois que o Google disse isso em outubro e esse tema entrou em voga, parece que surgiu um novo mercado de SEO, né? Tem muita gente falando que isso é um novo SEO e formas para se utilizar para isso. todo mundo tem que ficar bastante de olho porque esse realmente é o tema da moda. Só que vale a pena pensar o seguinte, o Google já utilizava aprendizado de máquina e algumas outras táticas de inteligência artificial para poder entregar resultado. O próprio Google Panda que nasceu em 2011 já utilizava Machine Learning e aprendizado de máquina para poder qualificar conteúdo. O Hummingbird de 2014 também já utilizava muito mais as questões de inteligência artificial. Então, para o Google não é um tema novo, ele já vem utilizando isso há muito mais tempo que agora eles confirmaram que no Hummingbird isso agia de uma forma muito mais orgânica, quer dizer, a máquina está aprendendo cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. O Daniel está me perguntando sobre se eu tenho algum dado estatístico a respeito de técnica de pedir ao meio do usuário acesso de e-commerce. Bem, eu fiz uma análise dessas com um cliente meu, então foi um cliente quase isolado e a gente tinha uma taxa de 2,5%, quer dizer, 2,5% das pessoas que, novos usuários que entravam no site viam aquele box, novos usuários, tá, inseriam o e-mail naquele campo. Pode ser uma base interessante dependendo do tamanho. qual que é a grande questão dentro daqui da inteligência artificial e o RankBrain? A inteligência artificial utiliza machine learning para poder aprender e evoluir. Ou seja, as duas coisas estão conectadas, mas não são a mesma coisa. Machine learning é aprendizado de máquina, é um processo de aprendizado de máquina. Inteligência artificial é realmente a inteligência artificial construída através de aprendizado de máquinas. As duas coisas estão sim conectadas e muita gente vem perguntando agora como que eu vou otimizar o meu site para SEO para inteligência artificial, certo? Como que eu vou fazer SEO para RankBrain? E a grande resposta é continua fazendo SEO com o mesmo foco que você tem hoje. Ou seja, com o mesmo foco que o Google vem pedindo para que você tenha nos últimos anos ou desde sempre que é faça o teu site pensando em entregar o melhor conteúdo para o teu usuário. Continua sendo vago, né? Mas pensa no contexto do teu usuário. O como ele está buscando, o que ele está buscando, o porquê ele está buscando. Qual que é a necessidade desse cara? Como que eu vou entregar isso? Tá? A gente não vai falar muito de técnicas diferenciadas para otimizar o seu site para RankBrain. Se é um site que o robô consegue rastrear e ler o conteúdo, legal. É o conteúdo certo que está dentro do contexto de busca do usuário, dispositivo, local, enfim, horário que o cara está buscando. Então tá, você já está no caminho certo. Então, esquece, o meu grande ponto é não focar tanto nesse ponto de inteligência artificial e pensar muito mais no que o usuário está buscando, que é o mesmo objetivo do Google. site sem HTTPS se torna um padrão. HTTPS, aquele protocolo de navegação segura, e aí se a gente for falar de e-commerce aqui, por lei, todo mundo tem que ter uma versão HTTPS do site, pelo menos no carrinho, para poder fazer com que o processo de compra seja segura. então, se a gente já tem e-commerce, provavelmente a gente já tem um certificado SSL, tem uma página HTTPS. Ah, deixa eu só ver essa dúvida do Vini aqui. Falamos sempre em Google, até por questões óbvias, mas queria saber se tu tem alguns dados de pesquisas feitas no Bing e outros buscadores. Eles são relevantes para sites e lojas? Olha, olha Vini, a pergunta é muito boa, mas cada vez mais a gente tem olhado menos para os outros buscadores. Isso até que é, isso é chato, porque os outros buscadores, eles são mais transparentes, né, sobre como fazer algumas táticas, sobre disponibilizar informações, e o Google não, né, ele faz o que ele quer, da forma como ele quer, ele que manda no jogo. Então, eu tenho olhado cada vez menos para outras ferramentas, porque também os usuários têm buscado menos. Então, é bem complicado. E aí, pensando no HTTPS, o que a gente vê ali? Em 2014, o Google disse para a gente, olha, a gente quer iniciar um movimento para que toda a navegação na internet seja mais segura, para que a gente não passe dados de forma não encriptada pelo navegador. Então, com isso, a gente vai dar uma forcinha para os sites que estiverem para os sites que estiverem navegando em HTTPS. Bem, de 2014 para cá, o que a gente viu acontecer? Alguns clientes migrando para a site HTTPS e não tendo uma melhora de resultado, em alguns casos até perdendo, em outros casos o cliente se mantendo, raros foram os casos dos caras que cresceram só por isso, só por essa tática. mas quando a gente pensa em conceito, faz totalmente sentido. Sim, se eu tenho um site, eu vou lançar um novo site, já considera fazer só em HTTPS e não ter um site em HTTP. A gente tem uma ferramenta na cadastra que é o nosso Smart SEO. É uma ferramenta de coleta de ranking. A gente desenvolveu isso ali em 2011 e utilizar ela dentro dos nossos projetos. Eu fiz uma análise no nosso Smart SEO ontem e das 7.500 palavras que o Smart SEO busca toda semana, 25% das páginas, quase 26% das páginas indexadas que aparecem para essas buscas são páginas em HTTPS. Quer dizer, é um número pequeno, mas vem crescendo. E tem um dado, ele está no link para essa página no httparchive.org que de um ano para cá, de junho de 2015, para junho de 2016, a gente aumentou em 9%. No mundo, a quantidade de páginas que fazem requisições em HTTPS. O que quer dizer isso? De todas as requisições que trafegam na internet no mundo inteiro, então imagina o tamanho disso, a gente teve um aumento de share de páginas trafegando em HTTPS, fazendo requisições em HTTPS. Então a gente vê, sim, cada vez mais essa tendência no HTTPS se tornar padrão. E aí, claro, quando isso se torna padrão, a gente já vai estar com a HTTP 2 funcionando plenamente. Então, é um processo demorado, mas 9%, imagina a quantidade de páginas, é um número bastante expressivo. esse ponto aqui, ele não estava no nosso SEO Trends, mas eu tenho falado muito sobre isso justamente por ver a quantidade de inconsistência que a gente vê no mercado brasileiro sobre a mesma informação. O que é mais importante? Ter um aplicativo, ter um site separado ou ter um site responsivo? O que é que todo mundo diz? assim, ah, o Google valoriza sites responsivos, o Google prefere sites responsivos, por isso eu vou fazer um site responsivo. E a resposta correta não é isso, na verdade, não é muito bem isso. A resposta correta é depende, tá? Ah, eu vou fazer um site separado ou responsivo ou vou ter um aplicativo? Depende. O robô que rastreia o nosso site versão desktop é o Google Bot Desktop, normal, 2.1, cara velhinho, bem conhecido. Mas o Google lançou um outro cara também já há alguns anos atrás que é o Google Bot Mobile. Esse cara, o Google Bot Mobile, ele só rastreia páginas para dispositivos móveis. E ele tem algumas outras limitações, ele não é tão inteligente quanto o irmão mais velho dele. Então, ele já tem um padrão de navegação um pouco diferente. Aí a gente começa a entender, pô, peraí, são dois robôs, então eu preciso ter dois sites diferentes. Também não precisa. Pode ser responsivo. O que vai condicionar escolher uma tecnologia ou outra? Primeiro ponto, como que você vai lidar com a atualização dessa tua tecnologia? Eu preciso atualizar o conteúdo nas duas plataformas de forma separada? Se não, tá, pode ser separado. Segundo ponto e mais importante deles, o tamanho do nosso site? Se o meu site é muito grande e eu tenho que focar num site rápido para que o robô rastreie mais páginas, aí é melhor eu trabalhar com sites separados. Por quê? Quando eu trabalho num site responsivo, a tendência é ter muito código HTML, muito código CSS e JavaScript na página. Mesmo arquivo separado, mas a tendência é ter muito mais código. Então, quando eu tenho sites separados, eu consigo otimizar eles ainda mais e ter um menor tempo de carregamento e garantir que o robô vai rastrear mais páginas. Então, essa que é a grande dica. Depende do tamanho. Para site grande, ah, eu sou o cara que cuida do site da Magazine Luiza. Cara, dá uma preferência por separado. Ah, toca um jornal, Folha de São Paulo da Vida. Vai no separado. Mas eu toco um e-commerce aqui que tem 100 produtos, 300 mil produtos. Ah, não é tão grande assim? Tranquilo. Pode fazer responsivo que vai ter resultados mesmo assim. Só que, também vale pensar o seguinte. Ah, quer dizer que eu tenho um site responsivo, meu site é grande e eu vou jogar tudo fora porque isso é um lixo. Não. No final, o que importa também é eu tenho um site adaptado que vai entregar o conteúdo para o meu dispositivo correto. Tá certo? Então, sim, posso ter um responsivo, sim, posso ter um adaptativo, sim, posso ter sites separados, posso ter aplicativo. Dependendo do tamanho do meu negócio, investimento, esforço que eu vou ter, vale a pena eu ter essas coisas todas separadas. Mas, ter junto também não é errado e em alguns casos isso até funciona melhor. Ok? Ah, Joice, ótima pergunta. a gente tem algumas tags, eu vou falar sobre exatamente sobre essa tag um pouco mais tarde, mas é um ponto que vale a pena ser dito já. A gente tem uma tag que chama Hell Canonical e Hell Alternate. O que são esses caras? Imagina que eu tenho duas páginas muito parecidas. Eu posso dizer para o Google, Google, a minha página canônica, que é a página correta, é aquela outra página ali e coloco o endereço dessa página. Então, quando eu trabalho com o site separado, aplicativo, eu tenho uma página que é a minha canônica, que é a versão desktop e aí eu posso ter uma Alternate e vou sinalizar isso no meu código, no cabeçalho da página, Alternate para dispositivo móvel ou handheld ou tamanho de tela essa outra URL aqui. E ele começa a entender que as duas URLs são versões diferentes do mesmo objeto. Então, eu tenho o real canônica e o real Alternate. Vou compartilhar também um link falando mais sobre esse assunto, que é um tema bem importante. Tem bastante gente que não faz isso da melhor forma. Tem plataformas boas de mercado que geram URLs diferentes para a página de dispositivo móvel. Não está no outro domínio. Está no mesmo domínio para todas as páginas. Toda página precisa ter uma versão diferente. Se ela existe em um outro domínio. Se eu tenho uma versão alternativa, é o Alternate. Todas as páginas, não só na Home. Eu preciso dizer que a minha Home tem uma versão alternativa para mobile, a minha página de categoria tem outra versão alternativa que é essa outra página de categoria e o meu produto TV LED 42 polegadas tem essa outra versão alternativa para dispositivo móvel também. É em todas as páginas. Essa é a parte mais chata. Coloca esse código exatamente dentro do Red. Perfeito. Isso daí. Vale dizer, algumas plataformas boas de mercado no Brasil, elas geram URLs alternativas para a versão mobile do nosso site. E aí eles colocam o canônico apontando da versão dessa URL mobile para desktop. Isso está certo. Só que falta também fazer o Alternate de volta para o mobile. tem algumas outras pontinhas para poder dizer da QTPV enfim, mas eu mando tudo isso com documentação para vocês. É a parte um pouco mais hardcode a parte do fazendo o canônico do Alternate a gente já está em um caminho bem feitinho. Indexação. Indexação é um cara hoje extremamente preocupante. Imagina que eu tenho um site muito legal mas o robô não consegue ler o meu conteúdo. A Joyce bela pergunta se eu tenho uma página com e sem www eu tenho que redirecionar essas duas coisas. Quer dizer, o cara acessou a minha versão com www eu mando para sem ou o cara acessou a versão sem eu mando para com www. Tanto faz. Eu tenho que escolher uma versão e redirecionar. E esse redirecionamento tem que ser um 301 e isso daí também eu vou abrir como um dos últimos pontos do redirecionamento 301. Então imagina que a gente tem um site muito legal que foi feito em uma plataforma um AngularJS que é uma plataforma de JavaScript interessante. Ah, o que eu posso fazer com aquilo ali? Ou melhor, o que eu não consigo fazer? Desculpa. O que eu não o que pode acontecer? Uma plataforma em JavaScript o Google pode não ler aquele conteúdo da página. Isso é um problema de indexação. Quer dizer, o robô está passando pela página mas ele não enxerga conteúdo. E aí o que acontece? Não importa o quão bom nosso conteúdo vai ser. Se o robô não consegue rastrear ele não vai indexar. A gente tem que se preocupar com quais pontos dentro de indexação. Quantidade de conteúdo visível em uma página e também se precisa de scroll ou clique para ler. Como assim? tem muita gente hoje que fala o seguinte eu estou na página de categoria do meu e-commerce e eu quero colocar um textinho porque o textinho ali é bom para SEO. Só que o meu usuário não gosta desse conteúdo. Então eu vou colocar esse conteúdo curto um botão clique mais para ver ele vai abrir uma nova janela ou enfim no Lightbox e o cara vai poder consumir esse conteúdo ou o robô vai só ler esse conteúdo no Lightbox só que dependendo da forma como a gente implementa esse Lightbox esse conteúdo o robô pode nem ler esse material ou ele pode perder valor também porque não é conteúdo visível então meu conteúdo não vai servir para nada e aí quando a gente fala de conteúdo indexação de conteúdo não pense em conteúdo para SEO pense em conteúdo que faz sentido na tua categoria olha os teus indicadores para ver se esse conteúdo está fazendo sentido então conteúdo em JavaScript como AngularJS como ReactJS toma cuidado com esse tipo de coisa e garante que esse conteúdo seja indexável eu li um estudo de caso na quinta-feira da semana passada falando sobre o Hulu não sei se vocês conhecem o Hulu.com ele é um competidor do vou colocar o endereço do site deles ele é um competidor do Netflix nos Estados Unidos ele não chegou no Brasil ainda até onde eu sei e está cortando o som desculpa bem não sei se vocês conhecem o Hulu ele é um competidor Netflix nos Estados Unidos algumas semanas atrás acho que um mês atrás eles lançaram uma nova versão da home do site deles e essa nova versão do home do site deles era em react.js e o que que aconteceu essa nova versão em react.js não era visível pelo robô não era não não é e aí o Google não consegue mais ler o conteúdo da página principal do site deles e também não consegue mais ver os links das páginas e navegar para as páginas internas o resultado que os caras tiveram queda de 56% no tráfego orgânico do site deles como um todo visibilidade quer dizer ranking e também para visitas então olha o impacto que os caras tiverem 56% de queda de visita de sessão é um resultado absurdamente alto ó Joyce o o react.js assim que a gente escreve é uma plataforma em javascript para escrever páginas só que ele tem algumas possibilidades de interação consegue fazer com que a página tenha uma fluidez mais interessante para montar a página mas por ser em javascript em alguns casos ela é um pouco mais difícil para o para o robô ler o conteúdo porque ele carrega o conteúdo dinamicamente assim como o Daniel falou perfeito perfeito Daniel Alex perguntou aqui se usar ou não usar formulário de submissão de URL no Google olha para para fazer com que uma URL seja indexada pode usar é o bom é que você faz esse tipo de tática ele indexa na hora não te dá valor nenhum você não passa a ser o primeiro lugar para um termo para isso mas se você quer anexar uma URL de uma forma rápida funciona existem n táticas para fazer isso essa é uma das simples que não tem um problema em fazer entrando aqui nos últimos pontos conteúdo duplicado é um dos maiores problemas de toda a internet o que é conteúdo duplicado e isso não é tendência na verdade isso tem que ser um cuidado ele já existe há muito tempo e ele continua crescendo e a gente tem que olhar para esse cara com cuidado imagina que eu tenho páginas URLs diferentes que apresentam o mesmo conteúdo ou com um grande percentual de similaridade quer dizer eu tenho uma página de categoria que se eu coloco um parâmetro na URL ela fica exatamente igual gera outra URL e isso pode caracterizar como um conteúdo duplicado na minha página como assim um conteúdo duplicado e o que é o risco que isso me traz a gente tem que pensar exatamente nisso daqui tá olhando essa imagem isso é o que a gente tem que pensar quando olha conteúdo duplicado quer dizer a gente tem páginas exatamente iguais imagina o Google chegando no meu site imagina que todos os agentes smiths são uma página diferente e a gente procurou por agentes smiths qual desses caras o Google vai indexar e exibir no primeiro resultado de busca a gente quer e acha que a gente merece estar na frente porque a gente sabe tudo sobre agentes smiths qual que é o melhor agentes smiths qual que é o original qual que é a página canônica qual que é a página que a gente quer que o Google exiba não dá pra saber aqui né e todas elas podem ser uma variação da mesma URL então isso é um conteúdo duplicado a gente tem páginas com conteúdo muito próximo proximidade de 80% ou 90% ou iguais esse é o nosso ponto lembra do agente smiths sempre e a gente vai lembrar do nosso conteúdo duplicado pensar sempre quando a gente tiver cenário de conteúdo duplicado qual que é a página correta de todas essas variações o Google precisa realmente rastrear todas essas páginas com conteúdo igual e toma cuidado porque se eu tenho conteúdo duplicado em algum momento eu estou dividindo a autoridade da minha página quer dizer eu tenho uma página que eu linko no meu menu superior que é igual Honório no ebook eu não vou falar o número de cabeça porque com certeza eu vou te falar o número errado mas no ebook a gente fala sobre isso e também sinaliza para uma documentação oficial do Google onde eles ajudam a definir como que é o melhor cenário para saber o que é conteúdo duplicado ah legal Thalita perguntou se como que Honório desculpa mas pega isso no ebook o ebook vai ter esse dado certinho para ti Thalita perguntando como é que eu como é que eu vejo se eu tenho uma URL duplicada na minha uma URL duplicada para mim a gente pode fazer uma série de testes principalmente com os comandos site dois pontos o endereço do meu site e testando ou Copscape é uma boa ferramenta mas dá para fazer com site dois pontos site dois pontos o endereço do meu site e ele vai me mostrar algumas coisas outras ferramentas de mercado Copscape Subscraper Screaming Frog vão te ajudar a definir isso melhor Daniel perguntando se para a página institucional o OnePage é uma técnica boa é uma técnica boa pode funcionar relativamente bem mas claro tem que garantir que a gente vai cobrir todo o conteúdo necessário dentro da mesma página o Vini dizendo que no caso de e-commerce se forem poucos produtos semelhantes com apenas características diferentes a inscrição precisa ser totalmente diferente Vini depende muito tá ah Joyce bem lembrado seus consoles dá para ver conteúdo duplicado ele fala muito sobre título duplicado então dá para ver seus consoles também voltando para o Vini um caso que eu gosto sempre de falar é o caso das APOS os caras das APOS eles geram uma URL diferente para cada característica do produto cor imagina que eu tenho um tênis e para cada cor do meu mesmo modelo de tênis ele gera uma URL diferente porque eu posso querer compartilhar com você um tênis da Nike azul e branco modelo ABC e eu quero que você veja essa cor então ele tem uma URL fácil para isso só que quando eu vou trabalhar o Canonical imagina que eu tenho 30 variações no mesmo produto eles tem uma página que só fica ali para ser a Canonica então o que acontece todas essas 30 variações de cor apontam para uma delas só que a página principal dependendo de como é a característica eu tenho que correr um pouquinho já passei de uma hora de webinar a gente tem que correr um pouquinho eu vou falar disso aqui um pouquinho já de conteúdo duplicado o Alex desculpa e Vinicius eu vou a gente fala sobre um pouquinho já nas dúvidas mas enfim vou falar um pouquinho mais sobre o conteúdo duplicado mas façam análises Simple Subscriber Google Search Console ou através do site para encontrar o seu cenário de conteúdo duplicado e minimizar isso como que a gente minimiza o conteúdo duplicado através de uma das técnicas que eu já falei um pouquinho sobre que é o nosso só um momentinho quais são as soluções para o nosso conteúdo duplicado ou canonizar nossa página ou redirecionar ela como que a gente faz essa canonização e redirecionamento canonical aquele mesmo cenário a gente tem várias páginas iguais ou com conteúdo muito próximo a gente tem que destacar essa página dizendo olha a canonica é essa página que está colorida e não as outras que são preto e branco aonde que a gente vai fazer isso no nosso thread no nosso código da página um exemplo é essa página aqui do site da Kios poderia ter pego ele em outros exemplos mas eles tem uma página aqui Kios.com.br barra presentes barra para ele barra facial flow energizing face wash se eu olho o código fonte dessa página ela tem essa tag canonical apontando para uma outra página quer dizer eles tem páginas com o mesmo conteúdo mas uma delas recebe toda a força da outra essa é uma tática bem interessante surgiu mais ou menos em 2011 e funciona super bem é uma das formas que a gente pode trabalhar minimizando o conteúdo duplicado a gente pode ter como tem nesse desenho aqui embaixo vários motivos para ter URLs parecidas ou iguais mas o ideal é que a gente sempre canonize em algum endereço o Alex fez uma pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho redirecionamento dentro dos redirecionamentos a gente tem vários tipos diferentes de redirecionamento 301 302 303 307 o que é cada um deles 301 redirecionamento permanente o que quer dizer isso o robô e o usuário vão chegar a uma página eles vão ser redirecionados para outro endereço só que eles vão ser redirecionados de forma permanente então toda a força que era da primeira página passa para a segunda quando me perguntaram aqui sobre www e não www o ideal é que eu escolha se eu quero ter uma página com ou sem www e a outra versão eu vou fazer o redirecionamento 301 permanente para aquela versão que eu defini que é a minha versão prioritária 302 é um redirecionamento temporário quer dizer o usuário chega numa página o usuário chega numa página é redirecionado para outra página mas de uma forma temporária eu posso querer usar isso em alguns momentos mas tem que tomar cuidado o Daniel perguntou aqui como que ele pode saber se o conteúdo dinâmico está sendo indexado Daniel a forma mais simples de ver se esse conteúdo está sendo indexado é dar um site dois pontos na URL do seu site isso no Google você vai ver o que ele está aparecendo no seu título e meta descrição já é um bom indicador se o robô está rastreando esses dois caras se ele não está rastreando olha o cache dessa página cache dois pontos ao URL dessa página e aí ele vai te mostrar o que o robô está enxergando ah não estou conseguindo fazer esse teste com o cache dois pontos uso growso.net é uma ferramenta muito boa simula o robô e ali ela vai mostrar o que o robô estaria visualizando o robô do Google estaria visualizando se ele estivesse carregando essa página usou essa ferramenta ele deve te mostrar se você está conseguindo ler isso ou não aí alguns exemplos de redirecionamento esse plugin eu recomendo a instalação dele para todo mundo chama Redirect Patch é grátis para o Google Chrome eu falei ali o que eu não falei anteriormente é a gente tem que tentar ao máximo evitar redirecionamento por JavaScript porque pode acontecer esse tipo de coisa que está acontecendo com o Bradesco se a gente procura por Bradesco o primeiro resultado é o www.bradesco.com.br quando eu clico no site deles eu estou redirecionado para www.bradesco.com.br barra html barra classique barra index o que está acontecendo ali eu estou fazendo redirecionamento via JavaScript e eu não passo a reputação da página a Bradesco.br para a página barra html classique index html então eu estou perdendo muita reputação com isso é uma tática importante que a gente tem que ficar de olho então instale esse aplicativo que vai ajudar muito no futuro olhando o redirecionamento 300 e esse é o mesmo redirecionamento de JavaScript olhando o redirecionamento 301 não sei quem lembra do Unibanco que foi comparado pelo Itaú o Itaú redireciona o correto para o Bradesco seria fazer o redirecionamento 301 com certeza para aquela página porque assim a gente não perderia reputação se eu sei que eu quero que todo mundo que acessa essa página sempre vá parar naquele novo ou outro endereço redirecionamento 301 que é o que o Unibanco o Itaú fez aqui ele não quer ativar de novo nunca mais a página do Unibanco com o BR então redirecionamento 301 para itaú.com.br funciona super bem e está tudo certinho e eu acho que eu perdi um printzinho que era o exemplo do 302 tinha um outro exemplo do 302 aqui que basicamente era um redirecionamento temporário e aí é um outro cara que vale ficar de olho para a gente poder encerrar aqui e tentar entrar nas perguntas takeaways pontos extremamente importantes para a SEO invista em SEO é um canal que vale a pena ser investido porque ele gera resultado mas te prepara bastante porque demanda tempo dedicação estudo e enfim muito jogo de cintura para poder lidar com todas as áreas que você vai precisar lidar para explicar para o cara que ele tem que mudar o redirecionamento do banco Bradesco da Home para um formato JavaScript para um 301 é bem complicado mas quando a gente consegue fazer funciona SEO é multidisciplinar ele precisa de todos os departamentos da empresa e que todo mundo esteja correndo atrás de um objetivo comum não adianta ter um cara que é o head de SEO da loja do João e ele tentar fazer tudo sozinho porque ele vai pedalar sozinho vai sofrer sozinho e não vai conseguir implementar as coisas que ele precisa então toda empresa precisa ter uma cultura de SEO definida e dar SEO devido valor e mais importante de tudo muita gente fala sempre para posicionar para o Google você tem que fazer conteúdo de qualidade ou você tem que ter um conteúdo relevante para o usuário é totalmente vazio dizer isso que o conteúdo tem que ser relevante ou ter qualidade qualidade é um conceito tão abstrato qualidade pode ser um produto que te entrega o que ele precisa uma caneta BIC escreve logo eu consigo escrever com uma caneta BIC logo ela entrega qualidade mas ela tem um design feio e pode machucar minha mão então para outras pessoas pode não ser qualidade então cuidado com o conceito de qualidade e relevância melhor ainda o que é relevante e para quem cara pálida a gente tem que se preocupar com o que quando o conteúdo como o nosso conteúdo está disposto no nosso site e se ele atende a necessidade do nosso cliente quer dizer o cara que buscou por aquela determinada palavra-chave qual que é a intenção dele o contexto de busca isso é extremamente difícil de definir mas precisa ser definido e que conteúdo vai atender essa necessidade dele fazendo essa etapa entender a palavra objetivo contexto eu começo a entender qual que é o melhor conteúdo e aí eu estou no caminho certo e eu paro de pensar em conteúdo de qualidade conteúdo relevante ou enfim qualquer outro conceito um pouco mais novo galera abriu um tempo para perguntas eu espero que vocês tenham aproveitado o tempo desculpem pelo pelo atraso a gente já está com 1 hora e 18 minutos de palestra bastante gente já saiu a gente já perdeu quase 20 pessoas mas espero que vocês tenham aproveitado para mim tem sido bem legal quem quiser continuar para as perguntas a gente continua para as perguntas mais um tempo eu estou bem tranquilo tá espero de verdade que vocês tenham gostado e enfim vamos manter sempre uma conversa dúvidas a gente aqui na cadastra tem uma metodologia bem própria mas a gente está sempre disposto a tentar criar coisas novas ou discutir com pessoas então se tiver interesse em conhecer mais sobre os nossos serviços ou passar um dia aqui a gente tem escritório em São Paulo a gente está sempre aberto a discutir não só eu mas como respeito da equipe 90% desse material aqui foi produzido pela minha equipe eu só estou repassando as mensagens sim vou deixar os meus contatos eu acho que em algum dos slides em algum dos slides a gente tinha isso eu vou pedir para a Maria Clara para que ela para que ela enfim compartilhe esses materiais com vocês a gente vai ter tudo isso sim o Daniel está perguntando que é desenvolvedor e você vai aprender mais sobre SEO cara Daniel ponto de partida eu acho que eu coloquei alguns pontos aqui Eugênio para a questão do para a questão do aplicativo app link os links que eu tenho ali naquele slide falam muito sobre esse conceito mas fazendo a conexão entre o teu aplicativo e o teu site isso tende a funcionar super bem Daniel a gente tem vários conteúdos bem feitos no Brasil e fora do Brasil a Moz é uma referência internacional sobre esse assunto a gente tem ótimas referências no Brasil que falam sobre SEO Flávio Raimundo a gente tem Pedro Dias a gente tem alguns blogs legais no Brasil falando sobre SEO tem cursos interessantes então conteúdo para se falar e aprender sobre SEO não faltam livro Lê a arte do SEO eu vou escrever o nome desse cara aqui porque é um para a gente aqui na cadastra é um mantra e se forem comprar por favor na Livra de Cultura que é nosso cliente então podem procurar pelo orgânico a arte do SEO tomara que eles estejam aparecendo na frente e podem comprar por ali mas é um ótimo livro realmente é a base do que a gente tenta construir com todos os nossos colaboradores e clientes também tá joia? se não tiverem mais dúvidas eu acho que a gente encerra por aqui tá joia? gente vamos se a gente puder encerrar se quiserem dar uma joinha a gente encerra então tá acho que é isso aí gente obrigado é um prazer espero poder falar de novo com vocês tudo de bom até uma próxima valeu tchau tchau tchau